O modo Dó Você vai encontrar material de apoio referente a essa aula no meu blog. O endereço vai aparecer aqui embaixo. Basta você acessar o blog, clicar em aulas e depois selecionar modo Dórico, escalas, parte 1. Nesse material você vai encontrar um pouco de teoria, vai encontrar o desenho da escala que a gente vai fazer aqui nesse vídeo e os exercícios que eu vou passar. A escala Dórica é tocada principalmente sobre os acordes menor com sexta e menor com sétima. Existe uma predominância em relação ao acorde menor com sétima, porque você vê o acorde com sétima com uma frequência muito maior nas cifras que você encontra por aí. Por isso eu vou associar o acorde Dórico ao acorde menor com sétima. No caso do nosso vídeo, a gente vai usar o acorde de Ré menor com sétima, porque ele fica numa região central do braço, que é mais fácil para estudar, digitar e visualizar as coisas. A escala Dórica é formada pelos seguintes intervalos. Tônica, segunda maior, que é igual a nona, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima, oitava, que é igual a tônica, nona, que é igual a segunda, terça menor, décima primeira, que é igual a quarta, quinta justa, sexta maior, e sétima menor. Dórica, Ré menor, Dórica. Como é que a gente vai estudar essa escala? Você vai pegar o desenho da escala que está lá no meu blog, o endereço vai aparecer aqui embaixo, vai clicar em Aulas e selecionar Modo Dórico Escalas Parte 1. E aí você vai tocar da tônica Até a nota mais aguda Daqui você vai voltar Até a nota mais grave E retornar até a tônica Esse estudo você vai fazer oito vezes E vou fazer mais uma vez aqui, devagar Começa da tônica Vai até a nota mais aguda e volta Até a mais grave Retorna para a tônica Tocou o acorde É só repetir oito vezes Certo? Agora não tem sentido você tocar uma escala Somente partindo da região mais grave do braço Porque nas situações reais Você não vai partir sempre daqui Acontece que você pode estar em qualquer casa Em qualquer corda Então nada mais justo do que você escolher o local mais próximo Para juntar as escalas que você está tocando Então a gente vai estudar o modo dórico Partindo de cada nota do acorde De ré menor com sétima Então vamos partir da quinta A segunda nota do acorde Um, dois, três, quatro, cinco Quinta Quinta ajusta Vamos partir da quinta Tocar até a nota mais aguda Volta até a mais grave E retorna para a quinta Oito vezes Vou fazer mais uma Vai até a mais aguda Volta até a mais grave E retorna para a quinta Pronto Próxima nota É a terceira nota do acorde Venha ser a sétima Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Partindo da sétima Vamos até a nota mais aguda Voltando até a mais grave Retornando até a sétima Oito vezes Vou fazer mais uma Próxima nota do acorde Terça menor Vai até a mais aguda E volta até a mais grave E retorna até a terça menor Faz oito vezes Vou fazer mais uma Um pouco mais devagar Não deixa de fazer o acorde Depois Porque ele vai te ajudar A visualizar Vamos a última nota do acorde Agora A quinta Uma oitava acima Sobe até a mais aguda E volta tudo até a mais grave E retorna até a quinta Mais uma vez Finalizamos então O estudo ascendente Vamos ao estudo descendente Por que estudar de maneira ascendente E de maneira descendente Em primeiro lugar Quando a gente fala De tocar A partir de cada nota do acorde A gente está falando De formar frases A partir de cada nota do acorde Vamos começar Da quinta Da tensa Da quinta Uma oitava acima Da quinta Uma oitava abaixo Quer dizer Você varia Os locais De ponto de partida Das suas frases Agora Você não vai fazer frases Somente ascendentes Por isso Você tem que estudar A escala De forma descendente Também É muito simples Tocar a escala De forma descendente É tão simples Quanto tocar Da forma ascendente Só que ao invés De você ir para a nota Mais aguda primeiro E mais grave depois Você vai fazer o contrário Você vai partir Da tônica Primeira nota do acorde E vai até a mais grave Depois você sobe Até a mais aguda E retorna até a tônica Oito vezes Vou fazer mais uma Mais grave Mais aguda Tônica Vamos fazer esse estudo Agora partindo da quinta Da quinta Para a nota mais grave Agora para a mais aguda E para na quinta Mais uma vez Partindo da sétima Descendo Subindo Voltando Mais uma vez Desculpa Partindo da terça menor Partindo da terça menor Quinta Já está começando A ficar com cara De frase descendente Uma vez que você tenha estudado As oito vezes Partindo de cada nota do acorde Ascendente e descendente Eu vou te pedir Para tocar uma vez O exercício A partir de cada nota do acorde Ascendente e descendente Sobre os seguintes acordes Dó menor Lá menor com sétima Sol menor com sétima Mi menor com sétima E Ré menor com sétima Porque você vai usar Vai partir De várias regiões do braço E aí sim Você pode ser considerado Acostumado A tocar a escala dórica Na primeira posição Se você tiver qualquer dúvida Sugestão Ou reclamação Por favor Deixe um comentário Aqui embaixo Ou então Deixe um comentário No meu blog Mande um e-mail Para os contatos Que estão lá no blog Me adiciona no Facebook Só não vai ficar com dúvidas Muito obrigado Até a próxima Olá Meu nome é Luiz Bettinelli E hoje nós vamos falar Sobre o modo Olá Meu nome é Luiz Bettinelli E hoje nós vamos falar Sobre o modo Dório Caralho Esqueci Muito bem Vou apresentar para vocês Então Não Não vou apresentar Porra nenhuma Caralho O modo Dórico Ele é aplicado Principalmente Sobre os acordes Do tipo Menor com sétima E menor com sexta Para efeito Dessa aula A gente vai Porra Eu esqueci de falar Um negócio lá na primeira Nesse material Você vai encontrar Um pouco de teoria Não Caralho Fica bonito Tudo bem Tchau 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 Obrigado.